Essa ladeira Essa ladeira Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira Da preguiça, preguiça Que eu tive sempre De escrever para a família E de mandar conta Pra casa que esse mundo é Uma maravilha E pra saber se a menina já corta as estrelas E sabe a segunda cartilha E pra saber se o menino já canta cantigas E já não botar mais a mão na barguinha E pra falar do mundo Fala uma besteira Formenteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe Que nem lá Na ilha do medo Que nem lá Na ilha do frade Que nem lá Na ilha de maré Que nem lá Salina das margaridas Essa ladeira Que ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Vai, minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza Melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A matar o mar Do que os beijinhos Que eu dar de mim Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Ao tentado assim Colado assim Calado assim Abraços E beijinhos E carinhos E ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você Viver sem mim Não há paz Não há beleza É só Tristeza Melancolia Que não sai de mim Não há paz Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Não sai E a todos os meus braços Os meus abraços De ser melhor Já braços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você fugir de mim Vamos deixar esse negócio De você viver sem mim Mas não demore pra voltar, oh não Há muito tempo que eu não sou feliz Mas não demore pra voltar, oh não Há muito tempo que eu não sou feliz Fude esse peso do meu coração Fude esse mal pra não criar raiz É meio peito cheio de perdão Mas não demore pra voltar, oh não Mas não demore pra voltar, oh não Acho que tudo que eu tinha que fazer eu fiz Volta que eu estou precisando de consolação Do jeito que eu tenho andado demais, oh não Eu posso até levar sua ingratidão Mas não demore pra voltar, oh não 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 Há muito tempo que eu não sou feliz Tire esse peso do meu coração Tire esse peso do meu coração Volta esse mal pra não criar raiz Eu tenho peito cheio de perdão Mas não demore pra voltar, oh não Mas não demore pra voltar, oh não Acho que tudo que eu tinha que fazer eu fiz Volta que eu estou precisando de consolação Do jeito que eu tenho andado de mais infeliz Eu posso até elevar a sua ingratidão Mas não demore pra voltar, oh não Mas não demore pra voltar, oh não Há muito tempo que eu não sou feliz Mas não demore pra voltar, oh não Mas não demore pra voltar, oh não Mas não demore pra voltar, oh não Há muito tempo que eu não sou feliz Mas não demore pra voltar, oh não Mas não demore pra voltar, oh não